Sol ingressa no signo de leão no dia 22 de julho e permanece até 22 de agosto. Temos um mês aí com a passagem do sol no signo de leão. Com a passagem do sol nesse signo e para aproveitar ao máximo os raios exuberantes desse ciclo, siga aqui comigo algumas lições leoninas. Veja se você consegue. Certifique-se de não ser o último, a última da fila na vida de ninguém, principalmente da sua própria. Certifique-se de não aumentar a lista de deveres e subtrair a lista de prazeres. Prazer revigora e alegre o coração. Certifique-se também de ter atitudes, condutas das quais você se orgulhe e te tornam maior aos seus próprios olhos. Aumente o número de elogios e demonstrações de admiração para as pessoas à sua volta, de modo que elas se sintam especiais, notadas, olhadas. Isso eleva o astral do ambiente e, de quebra, elas te tratarão melhor. Afirme sua identidade. Quem você é, em vez de ficar seguindo ou imitando os outros, se desagradando para agradar. Expressar a própria identidade acende uma luz em nós e nos faz brilhar. Como canta Caetano Veloso, um leonino de primeira, gente foi feita para brilhar. Vá até onde você não comprometa a sua dignidade. Em caso de dúvida, opte sempre por ela, pela dignidade. Lições leoninas para o mês. Pratique.